No 100 Cento desta semana vamos falar da Associação de Fados da Madeira. Conosco o Presidente da Direção, José Eduardo Figueira. José Eduardo, como é que começou este projeto? Olha, este começou num grupo entre amigos e reunimos e vimos que realmente a Cano Funchal não havia. Em Portugal também não há nenhuma associação própria com o nome de Associação de Fados. E então abrimos Cano Funchal a associação, juntámos um grupo de amigos, formámos e depois fomos ao anotório e deste grupo já nasceu os fundadores, a própria direção, o Conselho Fiscal e a Assembleia. Tem muitos associados? Neste momento estamos com cerca de uns 55 associados. O que já é bastante. Sim, sim. A associação nasceu em abril do ano passado. Em outubro fomos co-produtores de um dos maiores eventos de cá do Funchal, que é o Fato Funchal, onde fomos co-produtores da primeira edição, que fizemos três dias de teatro, no Teatro Municipal do Funchal. Onde fomos co-produtores e onde veio um Gonçalo Salgueiro, uma Sofia Ferreira Cá da Região, um Pedro Marques, um Mário Freitas, uma Maria Miriam e Mário Moita. Portanto, foi um espetáculo que ocorreu no Teatro Baltasar Dias, não foi? Exatamente. Está a preparar uma segunda edição? Um segundo festival? Sim, vamos avançar com a segunda edição, na qual vamos estar novamente integrado. Estará provavelmente lá para outubro novamente. E vamos estar na segunda edição novamente, claro. E já tem ideia de como é que vai ser? Já temos ideias, mas não convém. Também temos de respeitar a quem faz parceria connosco e respeitando mesmo as normas do Teatro Municipal e da Câmara Municipal do Funchal. Muito bem. A Associação de Fatos da Madeira está, portanto, a cumprir um ano. Tem apoios? Temos dois apoios. Temos dois apoios muitas juntas. Cá do Funchal e fora do Funchal, cá no caso do Funchal. Tivemos, no ano passado, também a Gastronomia de Machique, na qual estamos integrados este ano novamente na Gastronomia de Machique. Nós vamos trazer uma festa de estudo aqui, que será a Paula Barroso, que já está confirmada, e com alguns artistas cá. Temos feito muitos eventos, por exemplo, a Estratégia de São Pedro, à Capela, mesmo em frente à Igreja de São Pedro, onde já fizemos umas três, quatro vezes e fechamos a própria estrada. Tivemos um espetáculo. Este ano, brevemente, voltaremos a fazer novamente. Novamente, fizemos a segunda-feira o ano passado. Fizemos o bairro do hospital nas marchas também o ano passado. Tivemos o restaurante de roda da ilha. Todas as semanas, geralmente, à sexta-feira, temos sempre fixos. À sexta-feira, estamos sempre fixos e à quarta-feira, no restaurante Estrela. Estamos uma vez por mês no Porto de Abril, em São Vicente. Depois temos a Casa do Porto, também estamos a fazer duas vezes por mês. Temos a taxa de ser assim, também. E o resto é muitos restaurantes cá no Funchal, sempre a nos pedir. Temos a fazer agora, estamos a começar agora com um novo projeto aqui no Jardim de Santa Luzia. Este mês vamos estar lá três semanas seguidas. E pronto, temos os altares de São João, também, pela Câmara Municipal do Funchal, na qual já o ano passado estivemos e vamos estar novamente este ano. Há muitos projetos aí sempre a continuar a andar. Portanto, a ideia é divulgar o fado. Sim, a ideia é divulgar o fado, melhorar as vozes, algumas vozes que existem, estadistas profissionais que vão na Lusco, e temos estadistas que não são de tão topo, mas a ideia é melhorar estes estadistas, tentar criar uma escola de guitarra e dar aulas de canto também, na qual também já recebemos, temos um patrocínio da Câmara Municipal do Funchal, o ano passado, de quatro guitarras, que já está na nossa posse. Este ano recebemos um apoio também para começar a dar aulas. Este apoio foi-nos comunicado há pouco tempo, portanto, vamos estudar aquela maneira de começar a praticar essas aulas e investir este dinheiro que nos foi dado para isto fim. Já tem um local para dar as aulas, para uma sede? Recebemos, temos a garantia, já fizemos um protocolo, e já está tudo dado entrada, ficará ali no jambuto de cima de Santo António, onde era a antiga guarda flustral, e ontem, através do Sr. Presidente da Casa de Santo António, Sr. Rui Santos, que prometeu-me e disse-me que a partir de hoje, ao esconderado no máximo, teríamos a chave para ter o nosso espaço. Portanto, boas notícias. Claro, claro. Um dos problemas dos grupos de fado, precisamente, é a ausência de tocadores de guitarra. É um instrumento extremamente difícil. Há gente interessada em fazer esse curso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque é assim, na ira, sinceramente, temos um Pedro Marcos, que é o que há de melhor, e um César Abrantes. Estes, sem dúvida, são os melhores que estão na ira. Agora, a partir daí, temos um batista e mais uns dois ou três à guitarra. Há que melhorar alguns, mais antes disso, porque aqui, infelizmente, os tocadores já são com uma certa atividade, e se não avançarmos o mais rápido possível para aulas de guitarra e arranjar alguém que realmente esteja mesmo interessado, seguramente, não sei o que vai acontecer a nível do fado que há na região. A Associação de Fado da Madeira inclina-se mais para o fado de Coimbra ou o fado de Lisboeta? O nosso fado é fado-fado. Fado é o fado tradicional, embora também haja algum fado de Coimbra, mas mais, mais, encaminhado pelo fado de fado e fado tradicional. O fado popular do bairro Lisboeta. Agora, uma pergunta mais pessoal. Porquê que o Sr. José Eduardo Figueira se meteu nestas andanças? Eu gosto de fado, eu gosto de fado, e como já lhe disse há pouco, juntámos um grupo e recebiam bastante apoio, e vamos avançar e avançamos. Também temos tido muito apoio de sadistas profissionais de cada ilha, como o Alexandre de Sousa e mesmo a Sofia Ferreira e outras vozes grandes aqui da região que nos têm apoiado e que nos têm dado muita força para continuar neste projeto, na qual estamos integrados e vamos continuar em frente. O mais difícil é o que já foi ultrapassado, para encarar isto e levar isto para mim. Mas agora vamos melhorando os contatos, vamos tendo dia a dia, com o canalé de conversarias e essas coisas todas, vamos tentar melhorar o máximo que a gente não pode. E acha que a malta nova está virada para o fado, ou prefere outros géneros musicais? Olha, eu sinceramente vejo muita malta nova realmente virada para o fado. Eu posso ter o orgulho de dizer que fizemos um evento na realidade, em São Vicente, que nesta noite estive lá, há mais de 200 pessoas ao lado entrar e a sair, porque o espaço era muito grande, mas aquilo encheu umas três ou quatro vezes e fiquei de merada, que era insolvente e 29 pessoas jovens. Significa que há interesse ainda por este género musical bem português? Ah, eu penso que o fado sendo bem divulgado e eu acho que vamos a bom pôr. E eu acho que a Madeira merece, o Fanchal merece. Há um grande trabalho a ser feito. Há, entendeu-me? É preciso ter muita força e muita coragem e humildade para podermos ultrapassar isto tudo, porque isto não é fácil. Isto é um instrumento bastante grande e isto perde muito tempo. E a ser de estar aqui, vou-lhe dar um exemplo. Nós estamos aqui a fazer um evento que começámos, julgávamos, não ultrapassar as 200 pessoas e neste momento vai atropassar as 400 pessoas à vontade. O que já implica uma logística bastante grande. Sim, claro. Temos o apoio aqui do agente da Freiretia de São Pedro, da Câmara Municipal do Fanchal que nos deu também o espaço. E temos, pronto, vamos fazer aqui uma feijolada como deve ser. E as pessoas só pagam as bebidas. As bebidas não consumem mínimo de um euro, que é o preço normal, e vão comer, vamos saber uma retação em condições. E depois, quando tiver tudo, toda a gente ser grito. Quem quiser repetir isso aqui, pode repetir, só bem. E assim se divulgou o fado. José Eduardo Figueira, obrigado pela sua disponibilidade em falar aqui para a TSF e bons fatos. Ok, muito obrigado, muito grato e uma iaja para vós.